Sérgio Moro tá disparando nas pesquisas pra presidência da República, começando pelo estado de São Paulo. As últimas pesquisas trazem novidades boas pra nós que defendemos uma terceira via. Porém, vamos também falar nesse vídeo sobre a necessidade e a importância da sua ação, né, de você que está me assistindo agora, pra mudar a composição do próximo Congresso Nacional, mesmo porque a gente não vai conseguir promover grandes reformas estruturantes pra colocar o Brasil num rumo de país desenvolvido como a gente quer. O próximo governo é só pra desfazer o que foi feito durante o governo Bolsonaro, durante os governos petistas, só pra tirar a gente da lama, mas não pra desenvolver o país. Não vamos ter ilusões em relação a isso, a mudança é muito mais lenta do que o que a gente gostaria que acontecesse. E, claro, a gente precisa impedir retrocessos justamente porque a tendência é que o próximo Congresso Nacional não seja nada favorável a uma terceira via. Vamos falar sobre tudo isso, mas não sem antes de você, claro, de você, claro, promover aquela quebra de sigilo bancário no botão de se inscrever aí no canal, no sininho pra receber as notificações. Lembrar que também já tá à venda aí o manual de debate político, você que quiser comprar, tá aí o link já na descrição. Muito bem, o que diz a última pesquisa aí no estado de São Paulo, na pesquisa Atlas sobre Sérgio Moro, né? Ele já tem 19% no estado de São Paulo, contra 29% de Jair Bolsonaro e 38% de Lula. No segundo turno, né, Sérgio Moro vence Jair Bolsonaro com 42% a 28%, e fica com um pouco menos do que o ex-presidente Lula, 40% a 33%. Bom, a campanha acabou de começar e os números ali do Sérgio Moro, que eram ali antes dele anunciar, né, a candidatura, estavam em 7%, 8%, no momento que ele anunciou bateram 10%, agora nacionalmente já tá batendo 13%, 14% de intenções de voto, e no estado de São Paulo já tá puxando aí o resto do país com 19% das intenções de voto. Já ficou muito claro, né, que a eleição deve ser entre Jair Bolsonaro, entre Lula e entre Sérgio Moro, né? Agora, apesar de Sérgio Moro não ser o candidato dos sonhos, né, tenho divergências com ele, mas como eu já disse pra vocês, o momento de colocar as principais divergências é depois das eleições, justamente porque agora a gente precisa enfrentar dois males maiores, que é tanto Lula como Bolsonaro. Dois com projetos autoritários, dois com projetos corruptos, dois aliás que deveriam estar pagando pelos seus crimes na cadeia, e infelizmente não estão, porque a justiça brasileira simplesmente não funciona, não faz cumprir a lei. Muito bem, dito isso, a gente precisa tomar muito cuidado, prestar muita atenção, né, em quem eleger, em quem votar pra deputado federal, pra senador, nas próximas eleições, porque a tendência é que a composição do Congresso Nacional, com o orçamento secreto, né, e agora escancarado o orçamento secreto, com Bolsonaro se filiando ao PL, já teve, inclusive, a operação da Polícia Federal, né, está tendo investigação contra deputados, contra senadores, que vendem emendas do orçamento secreto pra botar propina no próprio bolso. Então, não só vendem o voto em troca da emenda do orçamento secreto, como vendem a emenda pra colocar dinheiro no próprio bolso, propina, contratar a empresa fantasma no nome de laranja, com um prefeito ou com um governador parceiro. Então, a corrupção tá escancarada, a compra de votos tá escancarada, e isso aumenta o poder desses parlamentares que se elegem com base em obras eleitoreiras, aí nos seus estados, nos seus municípios, e isso faz com que a tendência é que o centrão esteja muito fortalecido pra próxima legislatura. E como todo mundo sabe, pra governar, necessariamente, você precisa sentar e conversar com o centrão, que, infelizmente, no país pobre que a gente vive, no país desigual que a gente vive, que a maior parte da população não conhece a função de um deputado federal, acha que um deputado, quando tá levando dinheiro pro município, quando tá levando dinheiro pro estado, tá cumprindo a sua função de parlamentar, quando não é a função do parlamentar executar o orçamento, né, a emenda deveria ser uma coisa de segundo plano, né, pros parlamentares, deveria ser só o mínimo ali de representação do estado de onde o sujeito vem, o mínimo de garantia de independência em relação ao governo, mas se transforma no principal instrumento da maior parte dos mandatos aqui dentro da Câmara dos Deputados. Justamente por isso, a gente precisa, igualmente, não só prestar atenção na eleição presidencial, mas também nas eleições dos estados, nas eleições das assembleias legislativas, e também dos deputados federais e dos senadores. O MBL tem o plano, né, pra aqueles que ainda não sabem, de formar uma chapa pura ali no estado de São Paulo, formar uma chapa inteira de deputados federais selecionados pelo MBL, de deputados estaduais selecionados pelo MBL. Tem muita gente boa já se esforçando pra aparecer, pra construir o seu nome, fazendo militância política. Aqui, como deputado federal, eu tenho incentivado Rubinho a disputar as eleições, tem feito um excelente mandato já na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, e pra mim, é um cara que tem que estar aqui em Brasília, é um cara que tem que disputar a eleição, tem que estar presente. Outra que tem que estar presente aqui é a Adelaide, é uma pessoa que foi extremamente firme no combate à corrupção, enquanto esteve no Vem Pra Rua, foi muito ponta firme e mostrou que sabe muito mais, pra além do combate à corrupção, quando foi vice do Arthur, além da própria experiência profissional no setor imobiliário. E temos o Márcio Colombo também, que é nosso vereador, em Santo André, agora com a reascensão do lulismo, do lulupetismo, do sindicalismo, é fundamental a gente ter alguém do ABC liberal, pra fazer esse enfrentamento verdadeiro aos petistas, que vencendo ou não as eleições, vão continuar sendo uma força, extremamente relevante aqui dentro da Câmara dos Deputados, vão continuar propondo projetos, vão continuar conseguindo até formar maiorias em comissão, mesmo que não seja um governo, e por isso é tão importante a gente ter vozes exilientes em relação a isso. Deputados estaduais, nós temos vários candidatos, uma delas é a Amanda Vettorazzo, né, a Amanda tem um defeito que é o de trabalhar demais e aparecer de menos, é o defeito contrário do que geralmente um candidato tem, né, um candidato geralmente quer aparecer muito trabalhando pouco, a Amanda trabalha muito nos bastidores, extremamente ponta firme, ajuda na organização do plano locomotiva, né, rodou o Estado de São Paulo junto comigo e com o Arthur, né, de cada município, pra entender as necessidades de cada cidade, pra propor, né, tanto o pacote de medidas sanitárias, como também de retomada, né, de recuperação econômica, e é uma pessoa que também nós queremos que saia, que seja candidata à deputada estadual, né, tá desafiada a disputar as eleições, porque não basta, né, uma pessoa tão qualificada quanto ela, que sabe falar, que sabe se expressar, que disputou a eleição e foi bem votada pra vereadora em São Paulo, mesmo não sendo da cidade de São Paulo, foi extremamente bem votada, tem o dever de mobilizar, né, os seus apoiadores, de mobilizar, né, o seu trabalho, pra agora, depois de ter feito todo esse trabalho de bastidores, de carregar o piano mesmo do MBL, disputar uma eleição, colocar o seu nome à disposição, pra estar junto do nosso futuro governador, o Arthur Duval, sendo ali parte da, 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 da base de uma maioria que a gente precisa construir na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, esse é o recado que eu tenho pra dar pra vocês, vão lá encher o saco do Rubinho, vão lá encher o saco da Amanda, manda falar com eles, sigam eles aí nas redes sociais, ou pedi pra colocar aí na descrição do vídeo as redes deles, pra vocês seguirem, é, enchem o saco deles, pra que eles sejam candidatos, pra que eles não fujam da missão, e vamos, sem dúvida nenhuma, precisar da ajuda de cada um de vocês no ano que vem, tanto pra eleger o próximo presidente da República, como pra garantir que o Congresso Nacional tenha um mínimo de base de sustentação, como vocês sabem, não adianta só eleger o presidente, não adianta só prestar atenção nas eleições pra presidência da República. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma